ou subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos da privatização dos Correios, Empresa Brasileira de Correios Telecos, proposta pelo Governo Federal por meio do Decreto-Lei nº 591 de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do Dica, cumprindo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha, que requer que seja apreciado, em primeiro lugar, na hora do dia, o PL 2638, de 2015. Em votação, requerimento. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Duarte Bechir. Sim. Deputado Graicon Franco. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Guilherme, vota? Vota não? Deputado, com voto deputado Guilherme da Cunha. Voto sim. Presidente também vota sim. Requerimento foi aprovado. Requerimento sobre a mesa, de autoria do deputado Beatriz Serqueira. Requer retirada de pauta do PL 848 de 2019, 1237 de 2019 e 2026 de 2020. Com a palavra relatora para encaminhar e justificar o pedido de retirada de pauta. Sim, presidente. Em todos estes projetos de lei, eu tive a oportunidade de verificar a tramitação. Neles, ou estão em funcionamento, nesse momento, escolas estaduais, ou é a proposta de uma construção, de uma estação de tratamento de esgoto, junto a uma escola municipal. Então, o pedido de retirada de pauta, para que nós possamos analisar, talvez encaminhar alguma diligência, conversar com os autores, para que a gente não faça uma aprovação desconsiderando a realidade e contrapondo a necessidade da manutenção das escolas estaduais e ver como é possível conciliar uma estação de tratamento de esgoto com uma escola municipal, conforme as informações dos projetos de lei. Então, eu apresentei a solicitação para retirada de pauta, considerando essas informações que estão nos referidos projetos de lei, para que nós tenhamos melhores condições de analisá-la. Só uma observação, o requerimento, o PL 848, de autoria, deputado Arantes, também o 1237, deputado Arantes, e o 2026, deputado Tito XII. Essa presidência, se o requerimento for aprovado, vai tomar liberdade de ligar para os autores e solicitar informações para que a gente possa esclarecer e votar esse projeto de lei, que é tão importante para os municípios. Em votação, requerimento de retirada de pauta da senhora deputada Beatriz Serqueira. Em votação, como voto, deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Duarte Bichir. Sim. Deputado Graicon Franco. Sim. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Voto sim. O presidente também vota sim, o requerimento foi aprovado. Requerimento sobre a mesa, doutor e deputado Duarte Bichir. Requer que seja votado, em segundo lugar, o PL 593-2019, 4372-2017, 4334-2017, 4454-2017, 4420-2017, 3934-2016. Que é da, que está com a relatoria deste parlamentar. Em votação, requerimento. Como voto, a senhora deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Duarte Bichir. Sim. Deputado Graicon Franco. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Sim, presidente. O presidente também vota sim, o requerimento foi aprovado. O tema da pauta é o... Essa relatoria não foi designada oficialmente, não se muda aí, tá? Guilherme. Projeto de lei 2658-2015, em primeiro turno, proíbe a cessão de servidores públicos municipais a associações, fundações, órgãos públicos estaduais e federais, autarquias e da outras providências. Autor deputado Arlen Santiago. Discussão e votação de pareceres e sublimentos apresentado em plenário. Essa presidência desenha o relator da matéria do deputado Guilherme da Cunha, quem concede a palavra para proferir o parecer. Parecer sobre emenda apresentada em plenário ao projeto de lei nº 2658-2015. A proposição de lei em epígrafe, de autoria do deputado Arlen Santiago, proíbe a cessão de servidores públicos municipais, associações, fundações, órgãos públicos estaduais e federais, autarquias e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Essa Comissão de Administração Pública, em primeiro turno, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do projeto, no primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno. A emenda nº 1, ora em exame, objetivo alterar a redação do artigo 2 da proposição para prever que sua entrada em vigor será no prazo de 5 anos de sua publicação. Entendemos que a ideia sugerida pela emenda é pertinente, uma vez que promove maior segurança jurídica e concede maior período de adaptação ao Estado, no que tange aos requisitos implementados pela proposição para recebimento de servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da Federação. Evita-se, assim, risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais. Contudo, ao analisar novamente a matéria, entendemos que a proposição, na forma do substitutivo nº 1, merece ainda alguns ajustes importantes no seu conteúdo para a concretização do seu objetivo, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 2 a seguir redigido, o qual também contempla a emenda nº 1 em exame. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.658, de 2015, na forma do substitutivo nº 2 a seguir redigido, ficando prejudicada a emenda nº 1 apresentada em plenário. Substitutivo nº 2. Disciplina os requisitos a serem observados pelo Estado para o recebimento de servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da Federação. Artigo 1º. A administração direta do Estado, as autarquias e as fundações públicas deverão observar, sob pena de nulidade, os seguintes requisitos para o recebimento a título de sessão voluntária e de pessoal de servidores públicos titulares de cargos pertencentes aos quadros de outros entes da Federação, sem prejuízo de outras condições exigidas em leis específicas e regulamentos. Inciso 1. Previsão e norma do ente e cedente da sessão do servidor. Inciso 2. Previa exposição dos motivos da sessão, que deverá ser fundada na consecução de finalidade pública de competência tanto do ente e cedente quanto do sessionário. Inciso 3. Previa estabelecimento de prazo determinado para a duração da sessão. Inciso 4. celebração de instrumentos de cooperação entre a entidade cedente e a sessionária, estabelecendo as obrigações de cada partícipe, inclusive no que se refere à remuneração do servidor cedido e do recolhimento das contribuições previdenciárias. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor cinco anos após sua publicação. E este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra, vista regimental ou vista concedida. Projeto de lei nº 593, de 2019, em primeiro turno. Altera a lei 20.805, de 26 de julho 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de categoria e da outras providências. Autor, deputado Cleitinho Araújo. Relator, deputado Eduardo Bechira. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, Sr. Presidente. Sra. Deputada Beatriz. Srs. Deputados. Público presente. E quem nos acompanha pela TV Assembleia. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, a proposta em epícrafo altera a lei 20.805, de junho de 2013. Publicado de ordem legislativa 23.04.19, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação, Obras e Administração Pública. Fundamentação, Sr. Presidente. O projeto em encomenda tem o propósito em síndio acrescentar parágrafo único artigo 3º da Lei 20.805, de 26 de julho de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas psicológicas, credenciadas para realizar exames de candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, a renovação da CNH e a troca de categoria e da outras providências. Posteriormente, o próprio autor da proposição apresentou proposta de emenda ao projeto na sua adequação nos tempos da Resolução 780, de julho de 2019. A CCJ registrou que a Lei 20.85, de 2013, a qual o projeto hoje geralmente almejava modificar, foi declarada inconstitucional pela ADIM 5774, de 29 de 2019, por violação ao artigo 22.11 da Constituição da República. Contudo, entendeu que o conteúdo proposto pela proposição não visa disciplinar matéria relativa a trânsito e transporte, a qual é privativa da União, mas regulamenta a questão afeta ao consumo, nos termos do inciso 5 do artigo 24 da mesma carta. A proposta nos moldes do estilo número 1, senhor presidente, apresentada pela CCJ, é meritória. Atende ao interesse público e ao princípio de eficiência na prestação de serviço público, haja vista que apenas garante aos consumidores a liberdade de aquisição das placas de identificação veicular em qualquer estabelecimento licenciado no Estado, respeitando, portanto, as normas expedidas pelo CONTRAN. Os argumentos esportes aplicam-se também ao PL 882, de 19. Conclusão, senhor presidente, senhoras e deputados, senhores deputados, em face do exposto, somo pela aprovação da Rádio-Lei 593, de 19, na forma do substitutivo número 1, apresentado na CCJ. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há quem queira discutir a matéria. Cessa discussão, em votação. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Gat Berchir. Sim, senhor presidente. Deputado Graicon Franco. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Sim, presidente. O presidente também vota sim. O projeto de lei 593, de 2019, foi aprovado. Só para cumprimentar, senhor presidente, o autor. Sim, deputado. O deputado Cleitinho transmitou com essa proposta nas comissões anteriores. Ele usou da palavra na tribuna, na tarde da última quinta-feira. E quero agradecer a vossa excelência a confiança de ter relatado a matéria tão importante. E já há de muito, a gente acha que essa pauta deveria ter sido tratada e reorganizada. Na minha região, por exemplo, Campo Belo fabrica placa. Atende até Itaguara. Aquela distância toda. Eles poderiam comprar em Oliveira. Às vezes, o preço de Oliveira é mais barato que o fabricado em Campo Belo. Mas só pode comprar no município do qual a sua sede do município está ligada à delegacia regional. É um equívoco, é uma forma de economizar, de respeitar o contribuinte. E a matéria é muito relevante. E, contudo, além da nossa aprovação, tem o nosso total apoio, senhor presidente. Obrigado, deputado. Projeto de lei 4.372, de 2017, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do área do município de Ponte Nova, o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Arte Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoridade do deputado Roberto Andrade, Projeto de lei epígrafo visa autorizar o Poder Executivo do área do município de Ponte Nova, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, 10 de 6 de 17. Projeto de lei 4.372, pretende autorizar o Poder Executivo do área do município de Ponte Nova, o imóvel com área de 11.190 m², situado na vida de Nossa Senhora das Graças, bairro Guarapiranga, naquele município. Diante do exposto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, opinamos pela aprovação do Projeto de lei 4.372, 2017, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o nosso parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo inscrito, insere discussão em votação, como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado Arte Bechira? Sim. Deputado Graia Confranco? Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. O PL foi aprovado. Projeto de lei 4.334, 2017, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo adora o município de Vazante, o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco, relator, deputado Duarte Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Da mesma forma, agradeço a vossa excelência, a confiança, a preindicação para a relatoria, senhor presidente. De autoridade do deputado Bosco, para a rede de lei e empígrafo, autorizar o Poder Executivo adora o município de Vazante, o imóvel que se especifica. Pretende autorizar o Poder Executivo adorar ao município de Vazante, o imóvel com área de 1.114,70 metros, incluindo uma casa de 11 cômodos, naquele município situado na rua Pereira Guimarães. Diante do exposto, opinamos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pela aprovação da rede de lei 4.334, de 17, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. É o nosso parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não há oradores inscritos, em certa discussão, em votação. Como voto, deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado Arte Becher? Sim, senhor presidente. Deputado Graicon Franco? Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belen? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 4.454, 2017, em primeiro turno. Autorizo o poder executivo do ar município de Jacinto e o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana. Relator. Relator, deputado Duarte Becher. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores. Autorizo o deputado Gustavo Santana para a rede de lei epígrafo. Visa autorizar o poder executivo a doar o município de Jacinto e o imóvel que se especifica. Pretende o poder executivo a doar àquele município o imóvel com área de 2.700 metros quadrados situado na Avenida Defensor Público Flávio Nonato Ruas naquele município. Diante do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação para a rede de lei 4.454, 2017, no primeiro turno, na forma do substituto número 1 apresentado pela CCJ. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, se há discussão em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Duarte Becher. Sim, senhor presidente. Deputado Grai Confranco. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Oi, Rodrigues. Também você. Ótimo. Deputado Raul Belém. Obrigado. Obrigado. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 4.420, 2017, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar o município de Natercia o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Franco. Relator, deputado Duarte Becher. Quem conceda a palavra para proferir o parecer? Ok, senhor presidente. Autoriza o deputado Ulisses Gomes para a rede de lei em PIC visa autorizar o Poder Executivo a doar o motivo de Natercia um imóvel que especifica o imóvel com área de 10.250 metros quadrados situado na rodovia MG 458, quilômetro 6, bairro Vargem Cumprida, zona rural naquele município, registrado sobre o número 6.089, folha 170 do livro 3 do cartório de rede de imóveis da comarca de Santa Rita, do Sapucaí. Diante do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4.420.17 no primeiro turno, na forma sugestiva, apresentado pela CCJ. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer? Para discutir rapidamente, senhor presidente? Tem vossa excelência a palavra. O prefeito de Natercia, o Gabriel, é nosso companheiro de trabalho. Lá também temos um trabalho junto com ele, junto com o prefeito, o vice, os vereadores e vereadoras. E eu quero aqui parabenizar o deputado Ulisses Gomes pela iniciativa que vem agregar valores ao município e, certamente, possibilitará à prefeitura, à administração, utilizar o espaço com novas obras que muito poderão ser revertidas em favor da população. Tenho certeza que, da mesma forma, o companheiro, o colega Dalmo Ribeiro, também assim o é, porque trabalhamos naquela região e nesse município. Muito obrigado, presidente. Não há oradores, não há nenhum novo orador inscrito em certa discussão em votação. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Arte Bechir. Sim, senhor presidente. Deputado Graicon Franco. Sim, presidente. Deputado Raul Belen. É o último. Sim, presidente. O presidente também vota sim, a matéria foi aprovada. Projeto de Lei nº 3.934, de 2016, autoriza o Poder Executivo, aduário ao município de Belo Horizonte, o imóvel que especifica. Autor, deputado Paulo Lamarck, relator, deputado Duarte Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Autoriza o deputado Paulo Lamarck e desarquivada requerimento da deputada Ana Paula Sequeira. Projeto de Lei, que autoriza o Poder Executivo, aduário ao município de Belo Horizonte, o imóvel com os seguintes imóveis. Gleba, com área de 356,786 metros quadrados, registrada sobre o número 46857. Gleba, de área de 5.306,29 metros quadrados, registrada sobre o número 46858. Gleba, com área de 97.305,53 metros quadrados, registrada sobre o número 46861. E Gleba, com área de 69.805,14 metros quadrados, registrada sobre o número 46862. Todas, a folha 1 do livro 2, do cartório do 5º ofício de registro de imóveis da comarca de Belo Horizonte, e situada entre os quilômetros 11 e 12 da estrada de Belo Horizonte para Santa Luzia, junto ao Arraial do Onça, nesse município de Belo Horizonte. Diante do exposto, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação da Rádio-Lei 3934, de 2016, no primeiro turno, com a emenda 1, apresentada pela CCJ. Esse é o nosso parecer. Presidente, pode suspender os trabalhos por alguns minutos, para entendimento? Sim, suspenda a sessão por prazo determinado. Em relação, se existem ocupações, como é que está a situação desses moradores, se há alguma ação judicial, para que nós possamos, com posse de todas as informações, fazer a melhor deliberação. A deputada Beatriz Sequeira requer a... Ela requer retirada de pauta do... Requer a diligência, ou seja, não será votado o projeto de lei. O parecer, será votada o requerimento de diligência. Em votação, como voto, a deputada Beatriz Sequeira. Favorável, presidente. Deputada Duarte Bechir. Sim, Sr. Presidente. Deputado Graia Confranco. Sim, Sr. Presidente. Deputada Ione Pinheiro. Deputado... Sim, presidente. Deputado Raul Belém. Vota sim, presidente. O presidente também vota sim. O requerimento foi aprovado. Projeto de lei 314-2015, segundo turno, dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da Rede Pública de Ensino Médio Estadual. Altera o artigo 8º da Lei nº 12.076, de 1996, e dá outras providências. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, ex-presidente. Autoria do deputado Arlen Santiago. E decorrente do desequivamento do projeto de lei nº 682-2011, a proposição em epíquio dispõe sobre o cadastramento para estágios dos alunos da Rede Pública de Ensino Médio Estadual. e altera o artigo 8º da Lei nº 12.079, de 1996, aprovado no primeiro turno, na forma substitutiva número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a matéria retorna este óculos já definida a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do Regimento Interno, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Este parecer recebeu duas alterações, que foram duas emendas, uma apresentada pelo deputado Bartô e outra pelo deputado Guilherme da Cunha, que são apenas ajuste no texto e estão incorporadas ao parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Eu posso pedir vista? Pode. Peço vistas, presidente. Obrigada. É regimental, vista concedida. Projeto de lei. Em 1211, 2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Romaria o imóvel que especifica. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Relator, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Leonidio Bolsas, o projeto de lei empígrife autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Romaria o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 18 de outubro de 2019, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, e retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que faz parte do parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.211 de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em excursão, parecer. Não há oradores inscritos em certa excursão em votação. Como voto, deputado Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como voto, deputado Duarte Bechir. Voto sim, senhor presidente. Deputado Graycon Franco. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputada Ione Pinheiro. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 1.329 de 2019, segundo turno. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Jabuticatubas o imóvel que especifica. Autora, deputada Ione Pinheiro. Relatora, deputada Beatriz Serqueira. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. Autoria da deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei em epígrafo. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Jabuticatubas o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 30 de novembro de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com 102, inciso I do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.329 de 2019 do segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Arte Bechir. Favorável, presidente. Deputado Graicon Franco. Favorável, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, senhor presidente. Deputado Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 3.692 de 2016, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coromandel o imóvel que especifica. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Relator, deputada Beatriz Serqueira. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. Pode suspender, presidente, para entendimentos. Sim. Suspensa a presença de sessão. O imóvel de propriedade do município é o estado, onde está situada a escola estadual Joaquim José de Assunção, a fim de ter segurança para a continuidade da prestação de serviço pela referida escola. Então, para que a gente tenha ciência das atuais condições do imóvel, documentação que não consta da tramitação do projeto de lei. Em votação, requerimento de diligência da deputada Beatriz Serqueira. Como voto, deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado Arte Bechir. Deputado Arte Bechir. Está congelado. Deputado Graicon Franco. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Deputado Graicon. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Vamos votar, mas não tem foro. Tem foro. Deputado Raul Belém. Pode sim, presidente. Deputado Ione Pinheiro. Deputado Ione. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 5.509, de 2018, em primeiro turno. Autorismo. Ah, não, desculpe. Projeto de lei 3.788, de 2019, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Patos de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Elie Tarquino. Relator, deputada Beatriz Serqueira. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. A autoria do deputado Elie Tarquino, projeto de lei em epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Patos de Minas o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 15 de setembro de 2016, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.788-2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Existe o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão e votação. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado Duarte Bechir. Deputado Graicon Franco. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputado Ione Pinheiro. Sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 4.489-2017, em primeiro turno, autorito pela executiva do área do município de Caldas, o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Gomes. Relator, deputada Beatriz Serqueira. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. Peço o prazo regimental, presidente. Pode? Pode. Projeto de lei 5.509-2018, em primeiro turno, autorito pela executiva do área do município de Santa Rita, Sapucaí, o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputada Beatriz Serqueira. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que está aqui conosco, nas atividades da Comissão de Administração Pública, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Santa Rita, do Sapucaí, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 20 de dezembro de 2018, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto este órgão colegiado para receber parecer, quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.509 de 2018, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, a seguir redigido. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor. Autor da matéria. Muito obrigado, caríssimo presidente. Eu quero saudar a vossa excelência, saudando também a deputada Beatriz e os outros deputados que fazem parte desta reunião. Quero agradecer muito e manifestar a nossa satisfação pela aprovação deste projeto nesta comissão. E também, um fato especial, é parabenizar a nossa querida Santa Rita do Sapucaí, nesta data de 24 de maio, completando 129 anos de emancipação política. Então, aproveito neste momento para parabenizar o nosso professor Vander, neste momento tão importante que a cidade aguarda ansiosamente essa importante lei, onde iremos aumentar o nosso parque industrial do município. Então, fica aqui meus cumprimentos a toda a população, nossas autoridades educacionais, religiosas, políticas, civis, neste dia 24 de maio, em que se comemora o dia da emancipação política do município. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, muito nos honra a presença de vossa excelência. Não há mais oradores inscritos em certa discussão. Em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Graicon Franco. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, com os cumprimentos ao deputado Dalmo Ribeiro. Como vota a deputada Ione Pinheiro. O presidente vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 975-2019, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis o imóvel que especifica. Autor, deputado João Vítor Xavier. Relator, deputada Beatriz Serqueira. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 8 de agosto de 2019, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 975-2019, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. Como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Duarte Bechir. Deputado Grai Confranco. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belen. Voto sim, senhor presidente. Deputada Ione Pinheiro. O presidente... Pela aprovação, presidente. Obrigado, deputada. O presidente também vota sim. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 1002-2019, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar o município de Tabuleiro, o imóvel que especifica. Autor, deputado Braulio Brás. Relatório, deputado Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Braulio Brás, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 20 de agosto de 2019, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber, parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1002, de 2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Ah, eu voto favorável, presidente. Deputado Graicon Franco. Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputado Ione Pinheiro. Sim, presidente. O presidente também vota sim. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 1088, em primeiro turno, altera a lei 23.081, de 10 de agosto de 2018, da Outras Providências. Autor, deputado Cleiton. Relator, deputada Beatriz Serqueira. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Peço o prazo regimental, presidente. A relatora solicitou o prazo regimental. Está concedido. O Sandro. Projeto de lei 1172, de 2019. Autorismo do Executivo do Aramunicípio de Pratópolis, imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputada Beatriz Serqueira. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Autorismo do deputado Antônio Carlos Arantes. O projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Pratápolis o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 4 de outubro de 2019, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esse órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1172, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão e votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Arte Bechir. Deputado Graicon Franco. Sim, presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputada Ione Pinheiro. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Sim, presidente. Sim. Com voto, deputado Ione Pinheiro. O presidente também vota sim. O parecer foi aprovado. Passa-se a terceira fase do dia e cumpre a recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. São uma, duas, três, quatro. São cinco requerimentos. Todos da deputada Beatriz Serqueira. A presidência fará a leitura de todos os cinco requerimentos e serão votados em bloco. Se alguma das senhoras deputadas, os senhores deputados, desejar a votação em separado, gentileza solicitar ao final da leitura que o mesmo será retirado do bloco. Requerimento 8.754. Requer que seja encaminhado ao TJMG, pré-de-providência, para urgente nomeação de um juiz substituto e a instalação de uma vara cível para a comarca de Nova Era. Requerimento 8.788. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade da nomeação dos candidatos aprovados no concurso para o aprovimento de vagas de cargos de analista e controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Requerimento 8.843. Requer que seja realizada a audiência pública para debater as consequências para a população mineira em decorrência do processo de privatização da SEASA Minas. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os graves impactos para a população em virtude da propósito da ação de aterro metropolitano na cidade de Ribeirão das Neves. E requerimento 8.843. Requer que seja encaminhada ao BNDES Rio de Janeiro, ao presidente do Conselho de Programas de Parceria de Investimento da Presidência da República em Brasília e ao ministro da Economia pedir de informações para que sejam esclarecidos os detalhamentos de todos os estudos levantados, estudos e levantamentos técnicos feitos para apuração do valor do lance mínimo do leilão de privatização da SEASA Minas, principalmente no tocante à relação dos ativos imobiliários, como valores dos terrenos e pavilhões, além de outorga para a operação da estatal. Em votação, em bloco, cinco requerimentos. Não houve pedida de retirada de nenhum deles do bloco. Vamos votá-los em bloco. Como vai, deputado Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado Graicon Franco. Sim, senhor presidente. Deputado Robert Lein. Voto sim, senhor presidente. Deputado Ione Pinheiro. O presidente vota sim. Os requerimentos foram aprovados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa reunião tem por finalidade de debater os impactos da privatização dos Correios, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, proposta pelo governo federal por meio do Projeto de Lei nº 591 de 2021. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Deputado federal, Rogério Correia, representando a Câmara dos Deputados, ex-deputado estadual e nosso colega de várias legislaturas. Senhor Robson Gomes Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares do Estado de Minas Gerais, Sintect MG e secretário de Assuntos Jurídicos da Fentect. Senhor Marcos Vinícius Delacqua Machado, presidente da Associação dos Profissionais dos Correios de Minas Gerais. o senhor Alexandre Simões Lindoso, advogado, Bruno Borba Leite, administrador da empresa Dona Chica Islingueria, e Laura Moreira Sabino, militante social. Concedo a palavra, excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, para as suas considerações iniciais. Presidente, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os membros da Comissão de Administração Pública por terem aprovado o requerimento para que nós pudéssemos realizar essa audiência pública. É de conhecimento de todos que eu utilizo muito esse instrumento, porque é a forma de a gente ouvir a população, a sociedade, sobre assuntos que interessam, que impactam na vida da coletividade. Em 2019, nós lançamos aqui na Assembleia uma frente parlamentar em defesa dos Correios e dos seus trabalhadores. E, de lá para cá, eu tenho assumido o compromisso com os trabalhadores da defesa dos Correios e na defesa das condições de trabalho, de vida desses trabalhadores. Participei da última greve realizada pelo sindicato, que, inclusive, quero cumprimentar o seu coordenador, o seu presidente Robson, pela condução política, com muita coerência na defesa, não só dos seus trabalhadores. Mas, nesse caso, presidente, nós estamos falando de soberania. Quando nós discutirmos aqui essa privatização, nós concluiremos que é uma privatização que vai contra os interesses da sociedade brasileira, da sociedade mineira. E, portanto, o objetivo dessa audiência é que nós possamos debater o conteúdo, do que significa a privatização, o seu impacto na vida das pessoas, por que nós defendemos que os Correios permaneçam como uma empresa pública e a sua importância como empresa pública. Então, o objetivo é que nós possamos ampliar o debate, sair desse senso comum de que o que é bom é privado. Não é verdade. O Estado tem atribuições importantes e questões como o trabalho desenvolvido pelo Correio, como o que se relaciona à soberania, não tem preço, portanto, não pode ser vendido. Lamentavelmente, a agenda de privatizações está na ordem do dia do governo federal. É assustador, porque, como nós estamos com mais de 400 mil pessoas mortas pela Covid-19, a prioridade do governo deveria ser massificar a vacinação para que nós interrompêssemos esse ciclo de morte, de genocídio que vive o nosso país. Mas, não. Nós enfrentamos, todos os dias, pautas de privatização, de entrega do patrimônio público à iniciativa privada. Então, nos cabe, além da luta em defesa da vida, além da luta em defesa da vacinação, a luta em defesa das nossas empresas e contra a privatização. Só o empresário lucra com essa privatização. E é fundamental que nós possamos defender o Estado, porque, ao defendê-lo, nós estamos defendendo os interesses da população. E aí, nós teremos a oportunidade de ouvir dos nossos convidados e convidadas o porquê que não nos interessa, enquanto povo brasileiro, a privatização dos Correios. Então, são essas as considerações iniciais. Já agradecendo todos os convidados que estão conosco, cumprimentando os trabalhadores e as trabalhadoras dos Correios que já nos acompanham pelas redes sociais do próprio sindicato e também pela nossa TV Assembleia e reafirmando o nosso compromisso parlamentar de permanecer em luta ao lado da classe trabalhadora aqui no Parlamento. Obrigado, deputada Beatriz. Nesse momento, a presença passará a palavra aos convidados. que eles porão de até dez minutos para as suas explanações. Concedo a palavra ao senhor Robson Gomes Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios Telébricos Similados de Estado de Minas Gerais, Sintect-MG e secretário de Assuntos Jurídicos do FEMTECT. Antes, porém, convido Vossa Excelência, deputada Beatriz Serqueira, que também é presidente da Comissão de Educação desta Casa, a assumir a presidência dos trabalhos desta audiência pública. Obrigado. Obrigado. Podemos marcar segundo? Podemos. Privatização da Ciência. O horário que o senhor pudesse. Segundo ou terça, o horário que a marcar coloca a Ciência. Principal, presidente. Privatização da Ciência. Bem, mais uma vez, então, boa tarde. Robson, é muito bom vê-lo, mesmo que virtualmente, mas eu te vejo muitas vezes nas lutas. Você é um exemplo de luta, é um exemplo de condução política, de um sindicato e de uma categoria que tem feito uma luta fundamental. Então, agradeço a confiança e a possibilidade de nós trazermos aqui na Assembleia esse debate. Algumas pessoas podem estar se perguntando, Laura, por que nós estamos discutindo isso na Assembleia, sendo que o debate e a votação acontecem no Congresso Nacional. É nossa obrigação debater tudo o que interessa ao povo brasileiro e nós fazemos a ocupação desse espaço parlamentar na defesa da classe trabalhadora. Então, é importante para o povo mineiro participar desse debate. Então, quero cumprimentar todos os nossos demais convidados e passar para as considerações do nosso querido Robson Gomes. Olá, saudação aí a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. Saudar a companheira Beatriz Serqueira, deputada Beatriz Serqueira. Em seu nome, eu saúdo todos os deputados da Comissão de Desenvolvimento, da Comissão de Administração Pública da LMG. E o tema aqui, ele é de extrema importância de discussão, não só na Assembleia Legislativa mineira aqui, mas também nos municípios. Os impactos de uma possível privatização dos Correios, colocada hoje pelo projeto de lei 591 de 2021, que foi colocado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, e também pelo PL 7488, que também incorre, ele é um ataque muito pesado ao povo brasileiro, a todos os pequenos, principalmente os pequenos municípios. Então, daí a importância de se debater em uma audiência pública estadual e também nas câmaras municipais, viu Beatriz? Muito importante. Os impactos que uma privatização dos Correios pode causar ao povo brasileiro. Porque, enfim, com uma privatização, quem sofre é principalmente o povo pobre e mais humilde do nosso país. Acabamos de ver uma privatização, uma aprovação da medida providora 1031, que versa sob a privatização da Eletrobras, e está na cara que quem vai pagar o preço dessa privatização é o povo brasileiro. Primeiro, eu queria destacar aqui que os Correios estão presentes nos 5.530 municípios do país, e também responsáveis por todo o sistema logístico hoje que atende todos esses municípios, todo o país. Hoje, o serviço de Correio é um serviço garantido pela Constituição Federal um direito do povo brasileiro. Então, não é um favor que o governo federal faz ao prestar o serviço de Correio, mas um direito constitucional de integração de todo o território nacional através do serviço de sociedade brasileira. Então, esse debate, ele é importante para cada pessoa, de todos os municípios. Hoje, a gente tem uma intervenção com os Correios, através, por exemplo, do sistema de educação, que faz com que o Correio tenha aí o seu Programa Nacional de Distribuição de Livro Didático, em que entrega todos os livros para os alunos, e isso possibilita, inclusive, que o ano letivo comece em todos os lugares ao mesmo tempo. E a iniciativa privada, isso é um trabalho social, e a iniciativa privada, ela, com certeza, ela não vai fazer esse tipo de trabalho. Além disso, o Correio, ele também tem todo um trabalho de ligação com o Ministério da Saúde através da entrega, distribuição de insumos hospitalares. Acabou de ganhar um prêmio importante internacional sobre a questão da própria entrega de insumos para a pesquisa da vacina da Covid. Então, a importância do Correio para o povo brasileiro, ela é... O Correio é essencial, em outras palavras. A gente teve um crime aqui cometido pela empresa Vale, e que a gente lembra da atuação dos serviços públicos, principalmente do Correio, tanto em Mariana como em Brumadinho, os dois crimes cometidos. A deputada Beata de Serqueira estava lá também, acompanhando de perto. O Correio, ele é capaz de arrecadar donativos em todos os lugares do país e enviar para um lugar que está precisando, numa emergência, em um único dia. Dois dias, já chegou tudo lá. Então, esse sistema de logística que já foi construído, com a capilaridade que tem, ele hoje tem toda uma estrutura para prestar o serviço para o povo, para atender o povo brasileiro. E o governo federal, hoje, quer entregar de mão beijada todo esse patrimônio construído, com suor, com muito trabalho do povo brasileiro, nas mãos da iniciativa privada. O trabalho do Correio, ele vai muito além desses serviços que eu falei aqui. Ele também funciona em vários lugares, principalmente nas cidades menores, como um correspondente bancário. Então, às vezes, é o único ponto de correspondente bancário que aquela população do lugar, ela se dispõe. Então, daí a importância de se discutir essa tentativa de privatização, não só no âmbito federal, que lá eles não querem discutir absolutamente nada, eles querem aprovar uma privatização de uma empresa altamente lucrativa para o povo brasileiro, e que presta um serviço social imenso para todo o país. É importantíssimo discutir em todas as câmaras municipais também, porque a gente acompanhou a votação, por exemplo, do projeto, da urgência do projeto. Existe urgência para privatizar as empresas públicas, mas não existe urgência para tratar, por exemplo, de como nós vamos distribuir vacina para todo o povo brasileiro, de como nós vamos dar conta de mais leitos para as pessoas que estão morrendo, e hoje já passa dos 450 mil pessoas. Só nos Correios a gente já perdeu mais de 400 colegas de trabalho por a gente estar na linha de frente. Hoje, a empresa passa por um momento, os trabalhadores passam por um momento difícil, um excesso de trabalho grande, mas os trabalhadores estão lá firmes, levam as encomendas, as correspondências do povo brasileiro, e prestando esse serviço social para toda a população. A importância da gente fazer esse debate aqui, e Beatriz Serqueira, agradeço, nós trabalhadores dos Correios, agradecemos muito esse estar lado a lado que você sempre se propôs, como eu disse, foi votado a urgência do projeto 591, para que seja privatizado a empresa sem nenhum tipo de discussão mais concreta com o povo, porque o Correio é uma empresa altamente lucrativa, sustentável, nunca precisou de um centavo do governo federal, e mesmo assim o governo quer entregar essa empresa lucrativa nas mãos da iniciativa privada. Os deputados que votaram a favor da urgência do projeto de privatização, dos diversos partidos de direita, muitos daqui de Minas Gerais, eu imagino que sequer leram o projeto, porque esse projeto vai, inclusive, impactar dentro da própria organização política, organização eleitoral política do nosso país. Hoje, quem entrega todas as urnas eletrônicas, quem faz todo o processo de trâmite, de eleição parlamentar, é o Correio. Então, você imagina isso nas mãos da iniciativa privada, de uma empresa privada, que vai fazer esse transporte, por exemplo, e organizar todo o processo eleitoral parlamentar do nosso país. Então, é uma preocupação muito grande, mesmo porque entregar os Correios é entregar a soberania nacional do país, é entregar o segredo comercial do nosso país. Não só dos Correios, mas de várias empresas que passam por dentro. Isso aqui é a manifestação do Correio. Então, é muito importante a gente trazer esse debate para a população, para a população entender que, se o Correio for privatizado, quem vai sofrer com isso vai ser o Correio. E aí, já faço um apelo aqui, na população que está nos assistindo, os deputados que votaram, por exemplo, a favor da urgência do projeto de privatização, os deputados federais, e que muitos trabalhadores, muitas pessoas aqui que me assistem hoje, votaram nessas pessoas, fiquem sabendo. A votação pela aprovação dessa urgência e da privatização dos Correios é uma votação contra o povo. Isso é muito importante a gente esclarecer, porque às vezes a pessoa vota no deputado lá e não sabe quais são os projetos que esse deputado vai encaminhar, teoricamente, em defesa do povo. Privatizar empresas públicas não é ser a favor. Então, é muito importante a gente abrir esse debate. Eu vou caminhando aqui para a minha finalização, dizendo que os trabalhadores dos Correios, eles têm campanha salarial em meio a esse turbilhão de coisas, em meio a tentativa de privatização desse bem público, afinal, os Correios e as demais empresas estatais são um patrimônio público do povo que foi construído com muito suor e trabalho do próprio povo brasileiro. Então, entregar empresas como essas que atendem principalmente o povo mais pobre é jogar contra o nosso país, é jogar tudo nas mãos da iniciativa privada, o que não provê a iniciativa privada, ela não provê o bem social. O Estado, ele tem esse papel que hoje é um dever dele, mas ele quer se livrar desse dever, assim como fez com a Eletrobras, e que, de fato, causará muito prejuízo ao povo brasileiro uma privatização dos Correios. Então, esteja contra a privatização dos Correios, defenda o patrimônio público que foi construído com o seu dinheiro. Então, não dá para a gente deixar que seja entregue uma empresa centenária como os Correios, nem a Petrobras, nem a SEMIG aqui, nem nenhuma empresa pública que tenha ali todo o esforço do povo na construção desse patrimônio. Eu quero agradecer aqui a deputada Beatriz Sergueira, a gente vai ter aqui outros oradores que vão discorrer sobre outros temas relevantes para essa discussão contra a privatização e conclamo aqui todas as câmaras municipais dos municípios abrirem esse debate. Quais terão os impactos para aquela cidade, para todas as cidades, com uma privatização dos Correios? Logicamente, a economia local será afetada, a gente já tem pesquisa sobre esse tema, que o próprio Diese já publicou, o Departamento de Estatística já publicou, e com certeza você que está aí escutando a gente aqui, vendo o nosso debate aqui, será prejudicado sim com uma privatização dos Correios ou de qualquer outra empresa pública que hoje presta o serviço de qualidade para a população brasileira. Obrigado, deputada Beatriz, estou aqui para mais esclarecimentos se precisar. Robson, nós que agradecemos a sua discussão e a importância de trazer informações sobre essa situação absurda e de ataque à nossa soberania que é essa tentativa de privatizar os Correios. A gente, quando a gente faz audiência pública, nesse momento de restrição em função da pandemia, nós ouvimos, na verdade, a contribuição das pessoas através do chat que fica disponível durante essa audiência. E de garapé já veio a pergunta que é a que todos nós estamos nos fazendo. Por que privatizar os Correios se há lucro? Vou passar agora para as considerações então do nosso segundo convidado, Alexandre Simões, lindoso, que é advogado. Alexandre, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Comissão de Administração Pública e com você a palavra. Uma boa tarde a todos, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os demais participantes, todos os parlamentares e aqueles que nos assistem nesse momento pela TV Assembleia. Antes de mais nada, eu acho que é preciso contextualizar o teor do projeto de lei que se fala muito em privatização dos Correios. Na verdade, este projeto de lei não tem por condão tornar privada a empresa brasileira de Correios e Telectos. O que ele vem é quebrar um regime de exclusividade que foi atribuído pela Constituição à União que a ela cabe, por força da Constituição, manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Então, esse é o primeiro ponto. Mas por que, acho que é importante ilustrar, deputada, por que que a Constituição assim pretendeu tratar o serviço postal como uma atividade a ser empreendida pelo Estado de forma exclusiva? E a fala do Robson que me antecedeu nesta tribuna virtual bem ilustra tudo isso, porque o serviço postal é tratado como um serviço público e um serviço público da maior relevância. Um serviço público responsável pela integração nacional de levar objetos postais aos mais longínquos rincões aí do Brasil um serviço público que tem como objeto levar o banco postal que traz a possibilidade de trabalhadores nos mais diversos municípios com a sua capilaridade de Correios permite que esses trabalhadores tenham acesso a essa a essa a atividade bancária também, porque muitas vezes ao banco privado não interessa também ter sua agência em determinados municípios e os Correios estão lá em todos os municípios do Brasil. Então, justamente essa coesão social que é buscada pela prestação de serviço público é que fez com que o constituinte ao estabelecer lá este comando na Constituição da República estabeleceu que cabe a União e o faz por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telegos manter com exclusividade o serviço postal. É importante também observar que esse regime de exclusividade já foi objeto de análise análises reiteradas por parte do Supremo Tribunal Federal. já vários recursos extraordinários e duas arvoições de descumprimento de preceito fundamental uma delas já julgada e a outra tentando revisitar o tema dessa exclusividade estão já tramitaram ou tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. Então, trata-se de uma matéria que não é nova no âmbito do Poder Judiciário e que por essa razão causa certa perplexidade quando se procura embora a exposição de motivos do projeto de lei reconheça que a Constituição estabelece que a Constituição estabelece como regime exclusivo a prestação do serviço postal se venha com um projeto de lei pretender mudar algo que é a Constituição uma norma de hierarquia superior que a Constituição que estabelece. Trata-se de matéria que deveria ser objeto de análise e apreciação pelo Parlamento Federal por meio de emenda à Constituição jamais de projeto por meio de projeto de lei. Veja a vossa excelência deputada Beatriz que compete à União lá no inciso 10 manter o serviço postal e o Correio Nacional. Em várias outras atividades a Constituição estabelece por exemplo nos serviços de telecomunicações explorar diretamente ou mediante autorização concessão ou permissão nos serviços de navegação de transporte rodoviário serviço de transporte ferroviário navegação aérea aeroespacial energia elétrica em todos esses casos a Constituição estabelece a possibilidade de a União explorar diretamente ou mediante autorização concessão ou permissão para que terceiros venham a explorar essas atividades esse mesmo regime não foi conferido ao serviço postal lá não se tem em nenhum momento qualquer autorização para que terceiros diretamente por meio da União ou mediante autorização terceiros mediante autorização concessão ou permissão venham a fazer qualquer tipo de exploração do serviço postal e do Correio Aéreo Nacional então não se trata efetivamente de uma atividade econômica no sentido estrito da expressão aquela explorada passível de exploração por particulares mas sim de um serviço público aqui reforçando mais uma vez essa ideia que foi direcionada pela Constituição a uma exploração exclusiva pela União ou seja se a União não explorar ninguém mais poderá fazê-lo então esse é o primeiro ponto que causa perplexidade neste projeto de lei porque ele efetivamente reconhece esta situação mas pretende alterar esta situação por meio de uma norma que não tem o poder de mudar a Constituição essa diretriz do projeto de lei fica muito clara quando a gente observa alguns textos alguns artigos do projeto que falam que os serviços prestados no âmbito do SNSP poderão ser explorados por iniciativa privada mediante atuação em regime privado os serviços prestados em regime privado nos termos do artigo 11 inclui os serviços postais de que trata o parágrafo único do artigo 6º na verdade o que o projeto de lei pretende é criar dois regimes criar um regime privado será muito explorado pela iniciativa privada e muito provavelmente ficará circunscrito às grandes capitais às regiões de maior lucratividade e deixar o trabalho árduo o trabalho pesado a ser custeado pela união pelo contribuinte agora nada justifica neste momento a alteração desse regime inclusive só do ponto de vista de lucratividade os correios obtiveram lucros fantásticos em anos anteriores e em plena pandemia veja vossa excelência com uma postura extremamente agressiva e predatória em relação aos direitos dos trabalhadores os correios potencializaram seu lucro para casa de bilhão então uma empresa extremamente rentável eficiente com ampla capitalidade e que atende a um comando constitucional expresso no sentido de que esse serviço seja executado em caráter exclusivo pela união então nem sob a ótica do programa constitucional nem sob a ótica da medida escolhida que é um projeto de lei que não pode promover alterações na constituição e também nem sob a ótica econômica nada justifica esse regime se pretende introduzir por meio desse projeto de lei que só vem atender a interesses do capital privado de exploração de uma atividade segmentada de forma rentável apenas nos grandes centros essa é a leitura que fazemos e que gostaríamos de compartilhar com vossa excelência com os demais parlamentares aqui presentes para trazer um pouco dessa luz jurídica ao análise da questão agradeço mais uma vez a vossa excelência pelo convite pela oportunidade de expor essas considerações aqui na Assembleia Legislativa e com essas considerações encerro a minha participação Alexandre nós é que agradecemos a sua presença virtual conosco sua contribuição para que nós possamos trazer o debate para onde ele precisa estar em relação a privatização eu quero convidar agora a Laura Laura Moreira Sabino tá aqui Laura que você é militante social mas eu te conheço de muita militância mesmo de várias lutas é uma grande honra partilhar aqui uma audiência pública com você então quero te passar a palavra para as suas considerações Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a Bia por chamar essa conversa que é tão importante que eu acho que todos os estados deveriam estar debatendo deveriam estar conversando é um tema muito importante é um tema que vai atingir a vida de todas as pessoas e principalmente as pessoas das camadas mais populares agradecer também o Robson pelo convite ele também é uma grande inspiração de luta para mim e para mim é uma honra ter sido convidada para falar sobre esse tema que para mim é tão caro e tão importante bom a Bia falou que eu sou militante social e de fato eu faço um trabalho junto das militâncias e principalmente na internet também e na internet eu posso dizer para vocês que eu tenho percebido os ataques dos correios tem sido construído de uma maneira muito interessante muito forte muito pesada por anos antes da gente ter noção do quanto que as redes sociais poderiam ser usadas para disseminação de ódio disseminação de notícias falsas disseminações de informações ridicularizam determinados grupos a gente já via ações assim em grupos em páginas e no whatsapp sobre os correios eu gosto de falar que são fake news porque o que era disseminado era muito essa ideia de que os correios que você não recebia sua 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 correspondência que você não recebia sua encomenda principalmente as encomendas por causa dos correios que eram muito lentos que tinham muitas dificuldades e aí sendo que quando a gente vai analisar os dados a gente vê que os índices de entrega dentro dos prazos das empresas privadas são 75,6% enquanto a dos correios são 97% ainda sobre essa ideia de que os correios teriam ali o controle de todas as entregas a gente sabe que na realidade isso nunca foi verdade o que os correios têm o monopólio apenas as entregas de correspondência então foram fake news que foram muito bem disseminadas e aí eu pergunto a quem que interessa o desmonte dos correios a quem que interessa essa campanha de fake news a criação dessas páginas de grupo em massa que existem há pelo menos cinco anos no país nas redes sociais de maneira assim avassaladoras no grupo entre pessoas jovens a gente vê isso também nas redes sociais mais novas como o TikTok também e aí fica essa pergunta pra quem que é interessante destruir os correios essa empresa essa empresa que tem uma função social tão importante porque a gente sabe muito bem que os correios eles fazem entregas em territórios distantes longe dos centros urbanos em territórios indígenas em territórios quilombolas em comunidades afastadas comunidades ribeirinhas fazem entregas em centões eu cresci em Ribeirão das Neves e a rua de trás da minha casa tinha esgoto a céu aberto e eu me lembro muito bem que os correios faziam entregas nessas áreas nesses lugares e a gente sabe muito bem que se for privatizado se essa ideia de desmonte continuar por muito tempo porque a gente sabe que isso desde 2011 os correios não tem sequer eu esqueci fugiu o nome na minha cabeça mas é para as pessoas para novos pessoas entrarem nos correios desde 2011 não tem tido e isso já é parte desse desmonte então é interessante a gente pensar sobre essa função social que os correios desempenham como o Robson falou muito bem emitindo documentos levando a prova do Enem levando informações confidenciais importando exportando para esses lugares onde o setor privado não teria interesse de estar não teria interesse em levar essas correspondências levar essas entregas porque a gente sabe que o setor privado visa é lucro e ainda só para finalizar falando sobre essa questão da importância social dos correios esse tem que ser esse tem que ser o foco do debate essa é a grande questão dos correios é esse o grande diferencial que os correios têm em se mantendo essa empresa estatal em ser essa empresa que a gente precisa defender porque a meta nunca foi conseguir lucro e mesmo assim o lucro dos correios são de bilhões mas mais do que esse lucro em dinheiro tem esse lucro social que esse sim é muito difícil da gente recuperar em caso desse desmonte total dessa empresa tão importante que a gente tem e para finalizar um exemplo que eu dei nas redes sociais e as pessoas gostaram bastante que eu acho que pode ajudar as outras pessoas que assim como eu são leigas mas que também tem interesse sobre isso é que eu falei sobre a gente pensar a empresa dos correios como se fosse uma pizzaria uma pizzaria onde que tem outra pizzaria tem um dono só que esse dono ao contrário das empresas que nós fomos acostumados a ver não é a favor dessa empresa então a propaganda que ele faz para a pizzaria dele é falar que a nossa pizza é horrível que as pizzas são atrasadas que as pizzas elas chegam de maneira fria chegam geladas e é isso que acontece com os correios a gente tem um presidente dos correios que simplesmente é contra a empresa é a favor da privatização e faz uma propaganda massiva contrária a essa empresa e ainda assim a empresa continua sendo referência continua com 97% de aprovação nas entregas continua sendo uma empresa que traz lucro mesmo sem esse ser o principal sua principal contribuição ao país porque se a gente fosse falar sobre todas as contribuições dos correios aqui a gente ficaria a semana inteira então a relação que eu tenho com essa empresa é de agradecimento como eu disse na região onde eu morava eu sei que o setor privado jamais teria interesse de levar mas infelizmente a gente tem um governo federal que não se preocupa com o interesse das pessoas que moram nas camadas populares que moram em territórios como os que eu morava e outros territórios também que é o Brasil lugares afastados lugares onde o setor privado não teria interesse de ir então mais uma vez Bia dizer que o seu trabalho é incrível é muito importante a gente estar aqui nesse dia conversando sobre isso os impactos que isso trarão para o município que trarão para o estado serão realmente muito graves e é importante a gente estar fazendo essa discussão aqui muito obrigada pelo convite muito obrigada Laura quero te dizer que eu sou uma grande fã e admiradora de toda a sua militância e do trabalho que você faz acompanho muito e mais gente tem que te acompanhar porque você faz um trabalho fantástico eu queria dizer isso vamos aqui registrar mais algumas participações a Paulinha aqui de Belo Horizonte defender os Correios é defender o Brasil os Correios conectam o Brasil de ponta a ponta mais de 350 anos de história o Marcelo de Vazia da Palma privatizar os Correios é vender um patrimônio que é do povo os municípios menores vão sofrer muito com a possível privatização privatização é roubar do povo brasileiro a Gisele Mendes de Belo Horizonte campanhas importantes para as comunidades carentes como o Papai Noel dos Correios vai continuar caso privatize são questionamentos importantes o Marcos já está enquanto faz a apresentação dele nós vamos nós estamos preparando aqui sua apresentação Marcos enquanto isso a gente vai ouvindo os demais convidados quero também registrar que já está conosco virtualmente deputado federal Rogério Correia que aqui representa a Câmara dos Deputados e vamos ouvir agora o Bruno o Bruno Borba Leite que está aqui também por videoconferência ele é administrador da empresa Dona Chica falei certinho Bruno? seja bem-vindo prazer tê-lo aqui conosco mesmo que virtualmente na Comissão de Administração Pública com você a palavra boa tarde a todas e todos eu queria primeiro agradecer a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira e falou certinho o nome e o convite do Robson para participar dessa audiência como a Beatriz falou eu sou administrador da empresa Dona Chica Slingueria é uma empresa de slings e carregadores de mochilas para carregar bebê e sou responsável pela logística da empresa essa empresa ela foi criada em 2014 e uma informação que eu acho muito relevante é que ela foi criada pela minha esposa quando ela terminou o pós-transorado dela em microbiologia na Fiocruz no Rio de Janeiro eu não sei se ela teria criado a empresa se ela soubesse que sete anos depois a gente estaria vivendo a maior pandemia da nossa geração talvez continuasse com as pesquisas mas por conta do nosso filho que nasceu nessa época ela decidiu abrir a empresa quando ela abriu a empresa ela fazia vendas através de WhatsApp fazia vendas pessoalmente basicamente no Rio de Janeiro conforme as vendas foram aumentando ela viu a necessidade de automatizar o processo de venda e ela criou um site para isso quando ela criou o site foi que deu o impulsionamento para a empresa e a gente passou a poder vender em todo o território nacional eu contei essa história toda porque é nesse ponto que entram os correios na nossa empresa na parceria com a nossa empresa essa parceria começou porque sendo uma pequena empresa era inviável ter qualquer apoio de transportadora ou eles pediam contratos muito difíceis de serem cumpridos ou eles não atendiam o nosso volume ou as cotas mínimas eram inatingíveis então com os correios mesmo não tendo um contrato ela já poderia ir numa agência e fazer a postagem então a gente diz que os correios foram nossos primeiros parceiros nessa empreitada então desde o início a gente conta com a ajuda dos correios e nunca abriu mão disso o importante nisso tudo é que os correios hoje eles são uma parceria não só para a gente mas para todas as pequenas empresas qualquer plataforma de e-commerce no mercado hoje ela tem integração com os correios e não com com as transportadoras então se você precisa fazer uma integração logística com transportadora sendo uma pequena empresa você vai ter custo de desenvolvimento custo de integração e no início de uma de uma iniciativa dessa capital de giro é o mais complicado então os correios participam desde o princípio na vida das pequenas empresas de e-commerce no Brasil então a partir do momento que a gente começou a ter um volume um pouco maior de vendas a gente fechou o primeiro contrato com os correios e já nesse primeiro contrato a gente passou a ter uma gerente de conta que nos ajudava com várias questões ajudava a gente com problemas em algumas entregas entrava em contato com o centro de distribuição para saber como é que estava a encomenda do cliente entrava em contato com agências para pedir celeridade em alguma entrega mais urgente então desde o começo a gente conta com esse apoio dos correios a gente cresceu nos designaram uma outra gerente de contas e o suporte só foi aumentando então dentro desse suporte que hoje a gente tem do correio a gente tem consultoria para o nosso negócio a gente recebe relatórios mensais dizendo como é que estão nossos índices de entrega como é que eles avaliam o nosso preço como é que a gente pode melhorar a questão da competitividade usando estratégias de frete de frete grátis de descontos em frete sugerem até melhorias no nosso site além disso os correios tem uma uma um centro não vou chamar de centro de treinamento mas eles oferecem lives mensais para os clientes corporativos e com temas relevantes sobre e-commerce então para todo pequeno empresário que está começando os correios tem toda essa ferramenta tem vídeos tem aulas mostrando como montar o negócio como fazer a integração logística do seu negócio qual a melhor forma de trabalhar essa integração logística com os clientes então os correios deixam de ser só uma empresa de entrega para o pequeno empresário como passa a ser uma empresa de consultoria para a gente então desde que a gente tem essa parceria todo esse ajuda para a gente é muito bem-vindo a gente consegue basear nossas estratégias de venda em cima da consultoria que os correios dão para a gente falando um pouco dos serviços a gente já trabalhou com algumas transportadoras e eu não tenho dúvida em dizer que os correios são nossa melhor transportadora os prazos são os melhores os preços são os melhores então a gente não abre mão de trabalhar com os correios por exemplo hoje nosso centro de logística está no Rio de Janeiro a gente faz entrega via correio em até um dia útil por um preço de 10 reais assim é muito competitivo e a qualidade é muito alta dessas entregas que a gente fez no Rio de Janeiro que a gente faz no Rio de Janeiro no mês de março 100% das entregas eu estou falando aqui de mais de 200 entregas foram feitas dentro do prazo isso no meio da pandemia com algumas agências fechadas então eu queria trazer esse número porque ele é expressivo o nosso maior mercado é o Rio de Janeiro e a gente atendeu todos os nossos clientes dentro do prazo no último relatório que a gente recebeu que foi em março outro exemplo o Espírito Santo todo atendido com 100% do prazo o Centro-Oeste inteiro todo atendido com 100% do prazo e tudo isso considerando esse cenário que a gente vive hoje de completo caos do ponto de vista do nosso atendimento ao cliente a gente fez um levantamento agora nos últimos dias no último ano e meio a gente não teve nenhuma reclamação de cliente relacionada aos correios então além disso essa segurança de você não ter um retrabalho depois da sua venda de você não ter que disponibilizar um funcionário pra ficar conversando com clientes pra tentar resolver o problema isso sim barateia a nossa operação então não é só a questão do frete barato mas o pós-venda ele acaba sendo mais barato por conta do do serviço que os correios prestam a empresa começou basicamente com a minha esposa e com uma costureira hoje a gente gera 11 empregos diretos e mais 10 empregos indiretos por que eu quis colocar isso porque se os correios saem da mão do estado e vão pra mão da iniciativa privada pra essas grandes empresas de varejo tipo a Magalu e a Amazon essa empresa de logística ela passa a ser passa a estar na mão dos nossos maiores concorrentes então uma concorrência capitalista que já é desleal hoje em dia vai se tornar completamente selvagem a gente vai ficar na mão dos nossos concorrentes pra fazer as postagens isso aí por exemplo desses 21 empregos que a gente gera direto ou indiretamente esses postos vão ter em perigo porque o pequeno empresário ele vai não vai ter como concorrer com essas empresas e esses postos podem ser fechados esses postos de emprego podem ser fechados então em tempos de pandemia que o aumento do comércio eletrônico teve os correios tem um papel fundamental não só na integração nacional que como muitos falaram hoje aqui durante essa sessão mas também no apoio do desenvolvimento econômico ele é uma ferramenta de desenvolvimento do pequeno do pequeno empresário hoje aqui no Brasil então a gente não pode abrir mão desse apoio que a gente recebe e só um depoimento pessoal como consumidor hoje os correios são a única empresa que atendem a região em que a gente mora a gente mora na zona rural de Minas Gerais e qualquer encomenda que a gente faça via transportadora a transportadora entra em contato e fala não posso entregar onde você mora e aí a gente tem que ligar para amigo pedir para alguém receber na zona urbana os correios não os correios fazem entrega deixam se não fazem entrega aqui no nosso sítio eles entregam deixam disponível na agência a gente vai quando vai à cidade vai lá e retira então do ponto de vista assim pessoal os correios também facilitam a vida da pequena cidade do morador de pequena cidade a gente mora numa micro região que tem algumas grandes cidades tipo São Lourenço Caxambu Lambari essas cidades são atendidas pelas transportadoras mas Dom Viçoso Carmo de Minas Olímpio Noronha cidades que pouca gente conhece essas pessoas vão ficar totalmente desamparadas aqui o pessoal de Baipendi o pessoal de Soledade Minas todo mundo vai ficar desamparado se não tiver mais serviço dos Correios e são cidades que tem agência dos Correios hoje e só para finalizar eu queria deixar um questionamento de que vai ao encontro questionamento do do Robson de qual é a finalidade de vender uma empresa estratégica e superavitária é um dos principais ativos nacionais durante a crise econômica que a gente está vivendo é então a gente devia focar em outras coisas e pensar na soberania do país nessa questão da logística dos Correios era isso que eu tinha para dizer Bruno muito obrigada é importantíssimo seu ponto de vista para que nós possamos entender na prática as consequências de uma privatização dos Correios e quem vai pagar essa conta eu quero chamar agora ver se o deputado Rogério Correia pode fazer sua saudação sei que o deputado está fazendo lá uma luta de obstrução contra a PEC 32 que é uma proposta de emenda à constituição absurda inacreditável a tentativa de destruição dos serviços públicos inclusive nesta quinta-feira a comissão de trabalho fará também uma audiência pública aqui na assembleia sobre o mesmo assunto agradecê-lo então deputado Rogério Correia agradecê-lo pela presença virtual e te passar a palavra para suas considerações bem deputada Beatriz Siqueira muito obrigado pelo convite é um prazer estar aqui representando a Câmara Federal nesse debate sobre a questão da privatização dos Correios me permitam cumprimentar também o Bruno que escutei a fala a Laura Sabino cumprimentar a deputada vim também o Robson Gomes presidente do sindicato enfim aos deputados e deputadas também presentes é um prazer e uma honra retornar aqui à Assembleia Legislativa como disse a deputada Beatriz eu estou aqui também participando da obstrução que nós da oposição estamos fazendo em relação a PEC 32 que é a proposta de emenda funcional que na nossa opinião vai privatizar o serviço público brasileiro ela não é uma PEC que atinge apenas os servidores públicos eu digo apenas mas isso já seria um desastre atingir os servidores do ponto de vista de acabar com a sua estabilidade porque isso atrapalha o funcionamento do Estado acabar com o concurso público retirar seus direitos as carreiras a promoção a progressão tudo isso está contido nessa PEC 32 mas além disso ela permite que tanto Estados quanto Municípios ou União possa fazer contratos de cooperação ou convênios de cooperação com iniciativa privada leia-se aí empresas inclusive com caráter de lucro empresas lucrativas então seriam recursos públicos para iniciativa privada fazer a prestação do serviço que o Estado deveria fazer isso ainda será regulamentado depois o que pode colocar inclusive do ponto de vista de cobranças de mensalidade em escolas cobrança de planos de saúde como uma hipótese que vem sendo trabalhada pelo governo então a PEC 32 é a privatização da prestação de serviço público no Brasil infelizmente tem sido atônica agora recentemente a Câmara Federal aprovou por maioria a privatização da Eletrobras nós estamos recorrendo disso ao Supremo isso ainda tem que passar pelo Senado está tendo muita luta mas o reflexo disso em Minas é que se isso acontecer nós vamos perder furnas que tem uma importância para Minas Gerais estratégica uma importância de geração de energia de reprodução da energia de garantia de preços melhores da conta de luz para a nossa população mas infelizmente optaram por um processo de privatização portanto a vida não tem sido fácil na Câmara de Deputados e Deputadas há um acordo feito entre o que é chamado Centrão governo Bolsonaro e a vontade do mercado isso tem prevalecido contra a vontade do nosso povo por isso Roxy eu tenho alertado no caso dos Correios o presidente Arthur Lira tem dito que quer colocar em votação o projeto em regime de urgência portanto sem passar nas comissões do que é gravíssimo até o final deste mês de maio agora portanto proximamente nesta ou na próxima semana nós estamos fazendo de tudo para obstruir inclusive estamos entrando no Supremo dizendo que não se pode simplesmente aprovar uma legislação como essa em regime de urgência sem que isso seja discutido nas comissões e o governo retirou esse projeto das comissões transformou numa comissão especial que não está formada e vai levar direto ao plenário e com isso nós teríamos um procedimento de privatização dos Correios semelhante ao que foi da Eletrobras sem debate sem comissões e o pior sem que o nosso povo possa participar dos debates na Câmara porque estamos em regime semipresencial com proibição de aglomerações no interior da Câmara por motivos óbvios motivo da pandemia que aliás não sei se vocês viram mas ampliou-se em demasia agora no Paraná e de lá parece que está vindo infelizmente uma terceira onda nessa questão da pandemia o que vai ampliar o genocídio no Brasil e aproveita-se do momento desse para aprovar leis que são polêmicas e eu diria eu digo que isso durante a pandemia é uma covardia que se faz com o povo brasileiro hoje eu e Beatriz Siqueira estivemos na Petrobras estão vendendo também a usina de biodiesel de Montes Claros a usina da Arci Ribeiro que foi inaugurada pelo presidente Lula e o Naep era do Ministério do Desenvolvimento Agrário e que ela visa melhorar o meio ambiente do ponto de vista de colocar o biodiesel em substituição ao diesel que é mais poluente de maneira absoluta e ao mesmo tempo incentivar os agricultores familiares a plantar e fornecer para a usina de biodiesel seus produtos nada disso tem sido levado em consideração em contrapartida a fome voltou no Brasil 40% da nossa população mais pobre não sabe se no dia seguinte vai ter comida em casa e a vacina está a passos de tartaruga com o governo brigando com a China dispensando vacinas e receitando cloroquina desculpe aí tanta rima mas é infelizmente o que o governo tem feito uma rima contra o povo uma rima contra a população brasileira Robson eu quero desejar a você e a todos muita luta nós estamos juntos estamos já avisando que vamos entrar num processo de obstrução permanente na Câmara para que esse procedimento seja revisto a nossa resistência terá com certeza vi que os movimentos sociais não aguentam mais estão chamando o movimento do dia 29 que seja forte um movimento com carreatas com barulhos com faixas do jeito que puder a forma é que em silêncio nós não podemos ficar mais com esse governo a boiada o portão foi aberto e a boiada está passando e é cada boi que a gente não sabe a dimensão que tem aprovar outro dia na Câmara até mesmo o licenciamento permissivo onde empresas podem fazer autolicenciamento para devastar mais as florestas para devastar o cerrado para liquidar com os nossos morros com as nossas serras através de minerações cada vez com menos fiscalização isso não pode passar essa boiada tem que ser detida tem que se fechar a porteira de tanta maldade então Robson conte comigo conte com a gente parabéns deputada Beatriz Siqueira por estar sempre fazendo a luta pela resistência e quero estar com vocês aí na comissão de trabalho e para para debater também essa questão tão importante que é a rejeição e barrar a PEC 32 a palavra de ordem nossa agora é essa não permitia privatização dos correios e não permitia privatização do serviço público do nosso país grande abraço a todos e todas o governo está se enfraquecendo a olhos isso mas enquanto enfraquece parece que vem aquela pressa de querer vender tudo passar tudo rápido passar a boiada rápido até pela fraqueza do governo mas eu creio que nosso povo se mobilizando entrando agora em ação mais contundente nós vamos ser capazes de ter essa vitória parar o genocídio parar essa essa política que tem levado a fome a miséria e a recessão econômica no Brasil grande abraço a todos sempre na luta muito obrigada Rogério muita força muita luta aí na Câmara dos Deputados essas tentativas de destruição do nosso país né porque privatizar Correio privatizar Petrobras reforma administrativa e a destruição né do país de fato o atual presidente genocida disse que ele viria para destruir está cumprindo o prometido está destruindo nós temos mais de 400 mil pessoas mortas a cada vez a cada dia que eu recebo relatório eu penso essas pessoas poderiam estar vivas se nós tivéssemos uma política de vacinação se nós tivéssemos um compromisso governo com um compromisso com a vida as imagens desse fim de semana foram uma afronta as mais de 400 mil famílias que vivem um luto famílias que perderam o pai a filha o esposo ao mesmo na sequência e você vê o espetáculo que foi esse fim de semana absurdo sem máscara uma aglomeração enfim isso não é isso não é isso não é isso não é normal não é é impossível acreditar que isso seja o presidente da república que deveria zelar por todos nós então desejo muita luta aí na câmara dos deputados de modo que a PEC 32 não passe que a privatização dos correios não passe que a gente resista em relação ao desmonte da nossa querida Petrobras para que a gente possa sair desse abismo que esse governo genocida tem nos empurrado empurrado a população brasileira ou que morre de covid ou que morre de outras consequências pelo colapso do sistema de saúde ou morre de fome essa é a realidade que nós estamos vivendo no nosso país enquanto vai destruindo tudo todas as nossas empresas públicas vai destruindo o sistema único de saúde hoje pela manhã discutimos os cortes como você explica no ano de pandemia as universidades fazendo pesquisa para a produção nacional de vacinas e você ter um governo federal que corta recursos dessas universidades é uma política da morte então mais uma vez o nosso compromisso em defesa da vida e vida e governo Bolsonaro não cabem na mesma frase quero muito te agradecer Marcos pela sua presença o Marcos que é presidente da associação dos profissionais dos correios de Minas Gerais agradecê-lo seja bem-vindo a nossa comissão de administração pública da Assembleia Legislativa com você a palavra boa tarde Beatriz agradeço primeiro de coração o convite seu e também do Robson que está dando uma oportunidade de participar mais uma vez desse momento essa campanha nossa campanha dos seus correios de valorização dos correios de tentar barrar essa intenção do governo de privatizar os correios vamos passar um pouco de apresentação na verdade eu vou falar um pouquinho mais ratificando que o nosso colega tanto o Robson como o doutor Lindoso a Laura e o Bruno em relação a nossa a nossa argumentação contra a privatização dos correios vamos começar é bom dizer até para reforçar que correios públicos não é novidade no mundo inclusive países considerados de primeiro mundo como Estados Unidos em que o Brasil normalmente se fia como economia liberal economia de primeiro mundo ele é público e diferentemente do que acontece no Brasil ele há anos ele é mas lá ninguém tem essa sanha essa audácia de tentar privatizá-lo porque sabe que é uma instituição perene que certamente tem essa importância para o cidadão americano como bem falado pelo advogado pelo doutor Lindoso o Correios ele tem mandado constitucional então a gente não pode se queira um mero projeto de lei tentar privatizá-lo ele é constitucional até porque a constituição de 88 considerou como um serviço essencial de integração da nação como um todo podemos passar interessante falar sobre esse relatório da UPU fortalecendo mais ainda o papel dos Correios do Brasil como um ícone na América Latina América do Sul desenvolvimento ele foi feito um relatório contemplando 180 países de 2020 onde nós tivemos um excelente resultado em virtude da nossa confiabilidade e da nossa câncer levância e resiliência dos Correios do Brasil América Latina e Caribe o Brasil recuperou o seu primeiro lugar 45º lugar a nível mundial graças principalmente à confiabilidade de que os Correios do Brasil tem a sua importância para a sociedade não só brasileira mas também a sociedade latino-americana é o líder regional é uma referência em termos de prestação de serviços postais e uma das referências para quem não conhece é o ExportaFaço que foi até adotada pelo OPO como um programa para os demais países a nível mundial de oferecimento para a sociedade no Brasil no Brasil de 2002 as empresas foram atendidas 60% exportadores nos ExportaFaço sendo mais de 400 mil operações solução para o excesso de vocácio dificuldades logísticas e custos elevados o Correio na verdade atua como um despachante um despachante ordoaneiro para o pequeno empresário e aqui um caso do Piauí de Piauí para o mundo associação artesanal chique-chique elas cooperativas de Pedro II que exportam para a Alemanha isso graças aos Correios até hoje ratificando em amplo um pouquinho mais do que o Raulson falou ratificando em relação à importância dos Correios como um todo ele todo ano faz entrega os livros didáticos do projeto FND que está começando agora de novo pelo Correios Logística a gente faz entrega de remédios a gente faz entrega de vacinas muito importante também a entrega das eleições municipais estaduais e federais e o Enem que é um sucesso todo ano inclusive no ano passado o próprio ministro da educação elogiou muito em papel dos Correios na operação do Enem o pessoal fala em preço vamos privatizar os Correios vamos oferecer o melhor preço para o cidadão mas muito se esquece que a nossa tarifa a tarifa nossa em média é menor do que a média mundial próxima que a tarifa dos Estados Unidos e muito menor que países mais desenvolvidos como Itália Nova Zelândia França a gente pôs todo o território para ter uma tarifa especialmente considerada acessível de forma que todos toda a população possa usar o serviço dos Correios tecnologia muito bem citado pelo Robson a gente tem agora os locos as caras de raio-x as marcas de friagem a gente de certa forma tem uma cooperação por meio desses equipamentos todos tem uma cooperação segura de forma que qualquer cidadão seja ele pessoa física seja ele pessoa lírica pode ter confiança no serviço dos Correios e certamente a gente vai adotar os melhores sistemas estamos investindo cada vez mais para que a gente possa oferecer um serviço seguro e confiável ano passado só para citar em termos de fusão e investimento a gente investiu em mais 7 mil veículos no Instituto de Melhorar a Frota e também oferecer melhores serviços de entrega aos nossos clientes e cada vez mais a gente está oferecendo melhores condições de entrega tanto nas grandes cidades como também nos pequenos municípios como muito bem citado pelo nosso cliente Bruno confiança ainda a gente apesar de toda essa campanha do governo federal de certos setores da mídia a gente ainda é considerado a terceira instituição mais confiável do país a gente consegue por meio do nosso serviço por meio do nosso atendimento por toda a estrutura dar um atendimento adequado tanto a pessoa jurídica como a pessoa física em todo o país isso aqui é um tópico interessante o pessoal fala vamos privatizar os correios porque tem muita reclamação no Reclame Aqui e no Procon São Paulo vocês podem entender em relação no Procon São Paulo em relação a demanda de correios por exemplo em São Paulo por São Paulo a referência nós temos mais de quase um milhão de postagens de objetos se você for olhar quantas reclamações nós temos lá em São Paulo 1.169 é claro mil reclamações é muito mas considerando o universo que a gente atende a gente considera ainda temos que melhorar certamente mas a gente ainda é bem inferior às mais as mais empresas que estão no ranking do Procon como por exemplo as telefônicas no Reclama Aqui também a gente o pessoal reclama bastante mas a gente sequer está nos top 10 de reclamação resultados é outra falácia do governo de que nós estamos prejuízo na verdade a gente teve num certo período de 2012 2014 uma retirada de dividendos pelo próprio ministério hoje que era privatizado que é o Ministério da Economia que de certa forma retirou dividendos em excesso nosso e também promoveu o gelamento tarifado por dois anos de forma a gente ficar sem poder investir em novos equipamentos então na verdade essas falácias tem que ser desconstruídas e mostrar a toda a população aqui e os nossos telespectadores de que a questão que o Reis não dão louco é uma inverdade é uma falácia e-commerce é de novo como bem falado pelo Bruno a gente está só superando o recorde com a pandemia a gente uma semana agora de primeiro trimestre a gente conseguiu chegar a quase 10 milhões de objetos postados isso é um ícone é uma referência para nós isso mostra que os clientes que a sociedade confia nos Correios tudo que o governo fala contra nós que a grande mídia quer que elas macular não é verdade a gente também conseguiu melhorar prazo de entregas como exemplo na região do corredor do sul de Minas e em outras localidades do país também então a gente é uma empresa certamente parceira do e-commerce conquistamos por duas vezes o prêmio de qualidade e-commerce na Bicom em 2019 e provavelmente este ano deveremos ainda alugar esse prêmio e um fator muito interessante um dos argumentos do governo e da Fazenda de que temos que privatizar o Correio somente o antigo secretário da desestas ação do senhor Salim Matar disse vamos privatizar lá o Correio porque daqui a uns anos ninguém vai querer comprar recentemente no relatório da nossa reunião ordinária reunião presidida por atual mandatários Correios general Floriano Peixoto foi constatado que nos próximos 10 anos 20, 20, 21 não há indício de quantos quantidade operacional da empresa contrariando tudo que o governo por meio do seu Ministério da Economia tem falado de que os Correios certamente não prosperarão daqui a uns anos próximo e aqui corroborando o parecer que nos próximos anos 2021 a 2030 relatório da nossa diretoria ou seja administração Correios certamente no próximo ano terão lucros bilionários poder ajudar o governo com dividendos e também acobrir os supostos prejuízos acumulados nos últimos anos é uma coisa muito importante comprovando que a gente não vai propiciar risco fiscal para a União ou seja a União vai ter que desembolsar recursos para manter o Correio do jeito que ele é hoje com o monopólio com a universalização e demais benefícios também que a gente propicia sociedade próximo muito se fala também que os Correios dão lucro por causa da unidade tributária recíproca essa unidade tributária é recíproca não é só os Correios que tem os lucentes também tem mas na verdade essa que os senhores deveriam pagar imposto que essa moto chegaria na verdade isso essa essa unidade propicia o custeio da universalização o que é universalização é ter uma agência de Correio em todo o município se a gente fosse mensurar e também ter uma tarifa como eu mostrei lá atrás uma tarifa módica que não fosse tão alta se fosse um Correio privado por que isso se formos mensurar hoje mais ou menos nós teríamos um custo anual de um da universalização de manter os Correios em todos os municípios um custo superior a 6 milhões de reais é um custo muito alto isso que os Correios fazem ainda obtém lucro anualmente ainda propicia dividendos para o governo Correios a joia da coroa é uma bomba a gente pergunta para o governo o que deveria a gente acredita que o Correio deve ser uma joia da coroa com todos os benefícios que ele propicia a sociedade e já o Correio quer fazer a parceria quer fazer uma parceria privada nós já temos desde 2011 essa lei que propicia essa flexibilidade dos Correios que propicia a gente atuar internacionalmente constituir subsidiários e colegados atuar em logística integrada como temos feitos isso de certa forma preserva o número da empresa que ela possa atuar de uma forma de uma forma com a doença do governo federal de acordo com o princípio do governo e não de acordo com os princípios do ente privado que for certamente assumir a direção do Correio com a eventual privatização isso é uma ideia de como os Correios funcionam hoje ele tem parceria tem os franqueados que na verdade seria uma forma de privatização a gente iniciou tem os franqueados que são empresas privadas que estão dentro do Correio e certamente participam dessa gestão as transportadoras também a gente tem os nossos parceiros para os transportes e os fornecedores como tal os Correios também por meio de pequenos fornecedores a gente facilita certamente as pequenas empresas muitas pequenas empresas para não dizer a maioria dos nossos fornecedores são pequenos e micros empresários e por que ratificando o que o advogado doutor Mendoza falou porque os projetos de lei em vigor em 2017 em 7488 5901 em 2021 não devem prosperar porque são constitucionais pode desequilibrar um estatal não dependente a estatal pode virar dependente caso não tenha esses privilégios não seriam privilégios do monopólio pode cumprimentar nas pequenas cidades de volta do país onerar a união que teria recurso e ainda ela pode fazer com que a empresa certamente aumente de forma irracional de uma forma empresarial e liberal respeito das tarifas isso é muito importante e por fim só queria ratificar o convite do Robson que pediu apoio da população é muito importante que a gente faça o debate nas câmaras municipais de todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil também da gente aprovar moções em desfavor do Correio Privado moções em favor do Correio Público nós estamos atuando em todos os estados de Minas Gerais essa semana teremos sessões de aprovação dessas moções no sul de Minas pedimos o apoio de todos nessa aprovação de moções e de também de fortalecimento cada vez mais dos Correios como empresa estatal como empresa orgulho de um país inteiro agradeço imensamente o convite da Beatriz e também do Robson pela oportunidade que tem de explicar um pouquinho mais a importância dos Correios como empresa pública nesse país que é o continente obrigado Marcos nós que agradecemos suas informações são importantíssimas elas são disponibilizadas para todos os deputados e deputadas estaduais e também fica como resultado dessa audiência pública então as pessoas que estão nos acompanhando que quiserem depois verificar se quiserem verificar utilizar alguma informação elas ficam todas disponíveis e acho que essa sua apresentação assim como a fala de todos os nossos demais convidados cumpre muito o objetivo dessa audiência eu conversava muito com o Robson eu falei assim Robson a gente precisa entrar no conteúdo da privatização nós somos contra a privatização mas por que nós somos contra? por que que não vale a pena privatizar? quem paga a conta dessa privatização? o que que está por trás dessa dessa ideia de privatização? e por que que regime de urgência no Brasil tudo que nos prejudica com uma rapidez e aquilo que é importante fica 20 anos parado na Câmara dos Deputados então a gente precisava fazer esse debate de conteúdo que o Robson trouxe a Laura o Bruno o Alexandre você e o deputado Rogério Corrê nos trouxe o panorama da Câmara dos Deputados porque na medida do momento que a gente discute o conteúdo a gente sai dessa polarização que tenta que os privatistas tentam nos impor é como se nós estivéssemos em campos opostos um gritando com o outro e quando a gente grita a gente não escuta o argumento do outro por isso eles gritam tanto por isso eles fazem tanto a política da morte o tempo inteiro de modo que isso nos impeça de discutir o conteúdo então quando nós pensamos essa audiência em mais um compromisso com os trabalhadores em mais um compromisso na minha opinião em realizar essa audiência em um compromisso com a sociedade brasileira nosso objetivo era que nós pudéssemos discutir esse conteúdo para que as pessoas que vão nos ver que estão nos vendo que vão nos ver na reprise dessa audiência que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Assembleia possam refletir a gente está recebendo algumas perguntas aqui com 1,5 bilhão de lucro em 2020 apesar de ser social e essencial os correios dão muito lucro é incabível essa ideia de privatização ou seja essa é a opinião do Rodrigo de Manho Mirim na medida em que as informações chegam para as pessoas elas começam a pensar mas para que privatizar qual é o motivo de tornar privado aquilo que enquanto empresa pública tem sido tão importante para o país quais são as consequências de se tornar privada a gente tem um exemplo mineiro da Vale a Vale mata continua matando é reincidente em assassinatos Marcelo de Varza da Palma está nos lembrando aqui que além da campanha Papai Noel tem a questão das provas do Enem das entregas de vacina como ficaria depois de privatizar então todas as perguntas nós precisamos nos fazer eu costumo dizer também é que quando nós elegemos os atuais deputados federais deputadas federais e senadores nós não elegemos uma constituinte nós não elegemos parlamentares para fazerem mudanças estruturais de modo a constituir um outro estado brasileiro então para isso você precisa eleger parlamentares com essa função então eu também questiono a legitimidade de votações como essa como a PEC da reforma administrativa porque eles não foram eleitos para com essa com essa autoridade de alterar o estado brasileiro como eles têm feito e sempre sem debate e sempre de madrugada que são as votações e sempre sem participação popular porque a pandemia evidente que dificulta todas as condições de nós nos manifestarmos todas as demais PECs antes da pandemia nós estávamos em Brasília claro que evidentemente recebidos com muita violência e repressão mas não deixávamos de estar lá estávamos lá fazendo as nossas manifestações fazendo a nossa forma de resistência não é que é que é fundamental eu queria consultar se algum convidado tem alguma consideração a fazer antes que nós possamos encerrar o nosso debate aqui quero reforçar a sua sugestão Marcos de que aconteçam debates e audiências públicas nas câmaras municipais acabei de receber aqui da vereadora Cida Lima lá de Patinga que será realizada uma audiência pública junto com outros vereadores da cidade o Robson inclusive é convidado lá para debater a privatização dos Correios esse debate precisa estar no município também e as câmaras municipais tem esse dever assim como a nossa Assembleia de propiciar o debate de conteúdo de modo que a população possa participar possa ter acesso às informações que não são veiculadas na grande mídia por isso que eu sou muito fã da TV Assembleia porque ela traz essa diversidade chega nas pessoas com todos os pontos de vista existe uma manipulação de informações em geral dando a falsa ideia próprio nome reforma administrativa se nós formos ler a PEC 32 não está fazendo reforma administrativa está mudando o Estado brasileiro no que se refere a prestação de serviços colocando a iniciativa privada em detrimento do serviço público então esse processo que a gente vai construindo de trazer o contraditório acho que ele cumpre muito o objetivo Robson pediu a palavra para suas considerações finais se mais algum convidado quiser fazer suas considerações finais porque acho que essa audiência cumpre plenamente o seu propósito que é debater o conteúdo e reforçando mais uma vez os vereadores e vereadoras façam também esses debates nos municípios porque como o Bruno nos lembrou isso vai atingir um município muito forte e tem um impacto forte para os empresários para o comércio daquele município então é importante que esse debate chegue onde precisa chegar que é onde as pessoas vivem Robson para suas considerações primeiro agradecer imensamente esse chamamento dessa audiência Beatriz por você e eu tive viajando o sul do estado de Minas fazendo essa campanha de mobilização da categoria e eu percebi que muitas pessoas votaram em deputados que agora votaram na urgência para a privatização da empresa o voto nos deputados que votaram a urgência por parte dos trabalhadores é um voto contra o emprego das pessoas um voto contra o sustento das famílias porque a privatização ela quer dizer demissão de milhares de trabalhadores e eu achei esse debate muito interessante porque é um debate diferente é um ponto uma análise do problema da privatização do ponto de vista do que isso prejudica a sociedade e a gente pôde ver em todas as exposições tanto da Laura quanto do Marcos quanto do doutor Alexandre Lindoso quanto do Bruno que toda a sociedade vai ser impactada absolutamente toda não só o povo mais pobre mas também veja os empresários que trabalham com o povo é um impacto nas economias locais que vão gerar um 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 balanço aí um impacto fenomenal na economia nacional do nosso país muito bem explicado pelo Bruno então eu queria agradecer a Beatriz Serqueira eu que votei em você viu Beatriz eu votei certo votei bem né os trabalhadores dos Correios nós votamos em você e você cumpre esse papel hoje aí na Assembleia Legislativa tanto você quanto o deputado Rogério Correia lá no Congresso que tá sempre ligado em tudo que acontece e avisando a gente né e travando essa luta então agradeço aqui de público a você e que você fique aí muito tempo a defender aí os direitos dos trabalhadores Obrigado Ninguém mais pediu palavra não Robson eu que agradeço nosso mandato é um instrumento a serviço da classe trabalhadora quero agradecer mais uma vez os membros da Comissão de Administração Pública que votaram para de forma unânima inclusive para que nós realizássemos essa audiência eu acho muito importante a escuta da população a escuta da sociedade o parlamento só pode ser parlamento se ele escuta as pessoas nenhum de nós que está no espaço de representatividade tem o direito de fazer o que quiser nós temos que estar sempre conectados com a sociedade com a população ouvindo para ter a melhor atuação parlamentar o contrário disso é essa política do autoritarismo da morte de subir na motocicleta na moto sem 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 máscara sem capacete e dando aí mostras de que é um genocida o Alexandre também pediu as considerações para as suas considerações por favor é mais uma vez isso aí é a palavra e apenas enaltecer uma vez mais deputada principalmente pela diversidade de pontos de vista que foram trazidos e que engrandeceram muito enriqueceram muito as exposições no meu caso um ponto de vista jurídico um ponto de vista sindical trazido pelo Robson pelo Marcos e fiquei muito contente e muito feliz de ver jovens expositores engajados e com uma visão tão lúcida e importante sobre o momento que nós estamos vivendo lembrei muito de minha filha vendo Laura fazendo a exposição dela minha filha está com 21 anos e tem uma outra de 17 e isso me deixou muito feliz de ver que nós temos aí uma boa semente crescendo e florescendo na sociedade hoje e trazendo a sua participação social e a sua visão de mundo tão importante como é da manhã da juventude parabéns a você Laura parabéns a você Bruno e sobretudo a você deputada Beatriz pela iniciativa muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desse momento muito obrigado Alexandre podemos finalizar essa audiência ela fica disponível é no site da Assembleia assim como a apresentação quero agradecer a presença do deputado federal Rogério Correia representando a Câmara dos Deputados e dizer a ele que estamos juntos contra a PEC 32 e faremos nesta quinta-feira também um debate a audiência pública não aqui nessa comissão mas na comissão de trabalho agradecer a presença do Robson Gomes presidente do sindicato dos trabalhadores da empresa brasileira de correios e telégrafos e também secretário de assuntos jurídicos da FENTEC que é a federação dos sindicatos Robson também é da direção da central única dos trabalhadores aqui em Minas Gerais Marcos Vinícius presidente da associação dos profissionais dos correios de Minas Gerais muito obrigada Alexandre Simões advogado muito obrigada Bruno Borba administrador da empresa Dona Chica muito obrigada e a nossa querida Laura Sabino muito obrigada pela presença de vocês nessa audiência que cumpriu plenamente a nossa tarefa de conversar de expor e de demonstrar os prejuízos desta privatização da nossa empresa brasileira de correios e telégrafos reafirmo o meu compromisso de luta contra as privatizações e a luta em defesa a favor e junto à classe trabalhadora e junto aos trabalhadores dos correios aqui representado através do Robson a presidência informa que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e horário da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados deseja que nós tenhamos uma semana de luta menos luto lutemos pela vida e finalizemos a semana no dia 29 com fora Bolsonaro em cada canto desse estado e desse país determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um abraço e aí Obrigado.